Música Música Tchau, tchau. Se for curar não faz o riso, não vai se contar Sente a glória, não me envergonha Não me envergonha Não me envergonha Pena dessa pele, me envergonha de amor Eu falo agora, eu sigo agora Não me envergonha Eu vou te 팔 e me envergonha Eu vou te dar um golpe 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL